Arrancou nesta segunda-feira na província de Sofala a segunda fase de vacinação contra a cólera. Cerca de 850 mil pessoas dos distritos da Beira, Yamatanda, Dondo e Buzo e algumas zonas selecionadas de Moanza e Xeringoma serão abrangidas nesta fase. O ato descrito do procedimento da primeira campanha do controlo da cólera tem como objetivo garantir a imunidade da população com mais de um ano de idade nas zonas afetadas pelo ciclone Idai para evitar o surgimento de novos surtos nos próximos tempos, sobretudo na época chuvosa que se aproxima. E salientar que durante o surto em Sofala, a cólera afetou 6.700 pessoas e matou 8. Legenda Adriana Zanotto